Muito bom dia, que a gloriosa presença do Espírito Santo esteja sobre você nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, que você seja, no dia de hoje, tremendamente abençoado. Que aonde você colocar a tua planta dos pés, o Senhor o abençoe. Aonde você colocar suas mãos, o Senhor o abençoe. Aonde os seus filhos chegarem, eles sejam abençoados. Que eles sejam plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Aonde o seu esposo colocar as mãos no seu trabalho, haverá frutificação. Haverá multiplicação. Quero trazer uma palavra para você hoje. Você se encontra lá em João 8. Jesus falava assim, João 8. Quando levantares o Filho do homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Para que todo aquele que não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus só fazia aquilo que via o Pai fazer. Porque o próprio Pai o ensinou. Ele falava que ele nada fazia dele mesmo. Mas tudo que ele falava, era o Pai que colocava na sua boca. O Espírito Santo. Tudo que Jesus falava, era através do Espírito Santo. Do Espírito de Deus. O mesmo Espírito que quando ele subisse aos céus na sua assunção, ele ia receber do Pai a promessa e ia derramar sobre a terra, sobre nós. É muito forte isso aí. Mas eles não entenderam que ele lhes falava do Pai. Tem pessoas que têm os ouvidos tapados. A vibra surda tapa os ouvidos para que eles não ouçam o Evangelho. Você sabia disso? Disse-lhe, pois, Jesus. Novamente eu vou falar. Eu quero falar para você. O Espírito Santo está com você. Ele sempre está com você. Porque Jesus recebeu a promessa do Pai. E ele falou, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Conselhador não poderá ver. E ele foi. E ele falou, ó, eu vou enviar um igualzinho a mim. E ele vai estar junto com você. O Espírito Santo de Deus. Aquele que me enviou está comigo. O Espírito de Deus. O Pai não me tem deixado só. O Eterno não te deixa só um minuto. O Espírito Santo é ao teu lado. Te guiando. Te dirigindo. Dando discernimento em tudo. Para você fazer as suas obras aqui na terra. E levar a sua palavra. Para que você possa abençoar os seus filhos. Porque quando você abre a sua boca. Você abençoa os seus filhos. O pai e a mãe nunca podem abrir a boca para falar algo contrário à palavra de Deus. Porque a palavra da mãe, a palavra do pai tem poder no céu. Então, no nome do Senhor Jesus, estou te pedindo hoje. Abençoe. Sempre que puder abençoar os seus filhos, os abençoe. Fale. Eles vão ser prósperos. Eles vão ser médicos. Eles vão ser advogados. Eles vão ser professores. Deus vai guiá-los no melhor caminho. Fale com a tua boca. Profetiza com a tua boca. O melhor para os seus filhos. O melhor para a sua família. Tira toda palavra van da sua boca. Todo palavrão. Nunca fale aquela palavra. O contrário da graça. Nunca use essa palavra dentro da sua casa. No nome do Senhor Jesus. Nunca use a palavra contrário à graça. Você sabe qual palavra. Eu mesmo não gosto de proferir esta palavra. A graça de Deus é sob graça. Misericórdia é sob misericórdia. Porque essa é a causa de nós não sermos consumidos. Falando-lhe estas coisas, muitos creram nele. Jesus tinha que pregar, pregar, pregar para as pessoas crerem, acreditar nele. As pessoas eram duras de coração. Elas não abriam. E Jesus tinha que mostrar para eles que ele era o filho de Deus. E muitos não aceitaram. Jesus falou aqui, ó. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecerdes na minha palavra, nós temos que permanecer na palavra de Deus. Nós temos que andar segundo a palavra de Deus, em obediência e em verdade. No nome do Senhor Jesus, permaneça sobre a palavra. Assim como Jesus andou sobre as águas, ande sobre a palavra, através da fé. É através da fé. E a fé vem pelo ouvir e pelo falar. Aumenta-nos a nossa fé, Senhor, pediu os discípulos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E por você promulgar a palavra de Deus. Quanto mais você falar, mais fé é alicerçada dentro de você. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos falam a mentira? Tem pessoas que 90% do que fala é mentira. E elas falam com uma verdade tão grande que enganam as pessoas. Em João 17, versículo 14, Jesus falou assim, Pai, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Se você está ouvindo essa palavra, você é uma pessoa espiritual. Você não é deste mundo aqui. O Espírito Santo é que te guia, te guarda, te dirige em todos os seus caminhos. Os olhos do Senhor é sobre você. E é sobre os bons e os maus. Ele quer que todos se arrependam e se covertam e venham para a sua presença. Mas ele sabe aquele que não vai aceitar a palavra. Não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus sabe como que é este mundo aqui. Jesus sabe o fogo que está tendo no Pantanal. Jesus sabe milhares e milhares e milhões de animais que estão morrendo lá. Por culpa de quem? De homens que tocaram fogo. Para limpar a área, para plantarem e germinarem alimento para o gado. Porque querem expandir. E esquecem dos animais que Deus criou. Mas Deus dá a justa justiça a cada um. Não se esqueça isso. Não estou falando que Deus vai matar, não. Não, 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 não. Jesus é misericordioso. Jesus veio para salvar as almas dos homens. Jesus quer que a pessoa... Se arrependa e se converta. E abandone os seus caminhos. Eles não são do mundo como do mundo eu não sou. Jesus fala novamente. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santificar. Separar. O Espírito Santo te apresentar todos os dias diante do santo do santo. Falar, Senhor, olha ali o meu amado, a minha amada se separando para ti, Senhor. Olha com olhos de misericórdia. Manifesta a tua graça, o teu amor, Senhor. Santifica-os na verdade. Deus é a verdade. Não tem isso aqui, ó, de mentira. Uma verdade vale mais de que cem milhões de mentiras. Porque a mentira uma hora vem à tona. A tua palavra é a verdade. É isso aqui, ó. E muitos não creem. Tem pessoas que estavam na presença de Deus e hoje são ateus. Nunca tiveram um encontro com Cristo. Pregaram até a palavra. Mas verdadeiramente nunca tiveram na presença de Deus. Eu quero falar algo para você. Nunca se esqueça isso. Se Deus fizer algo para nós, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. A misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Eu não sou merecedor de nada. A graça de Cristo me basta na minha vida e na sua vida. Nunca esqueça isso. Por mais que esteja difícil. Esses dias são difíceis, turbulentos. Agradeça a Deus. Em tudo dai graça. Se não me engano, é a primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Ou segunda Coríntios. Em tudo dai graça. Está ruim? Dai graças a Deus. Senhor, obrigado, Pai. Porque eu sei que o Senhor vai me ajudar a passar por essa tempestade. Eu já passei por desertos piores. Não vou passar por esse aqui? Não vou. E o Senhor vai me sustentar. O Senhor vai me fortalecer. Eu vou ser como uma árvore arraigada, plantada. E as minhas raízes são profundas, que não se abalam. Não é como uma casa construída na areia, não. É solidificada na rocha. E a rocha é Cristo Jesus. Esta é a palavra que eu queria deixar para você nesta manhã. Que Jesus ilumine os seus caminhos. Que Jesus abençoe a sua família. Eu mesmo não tenho nada para dar para você. Mas o que eu tenho, eu te dou. Que Jesus o abençoe. Que Jesus manifeste a sua gloriosa presença na sua vida, no dia de hoje. Que Jesus abra uma porta de abundância. De fartura. Que Ele venha ceiar com você. Porque a ceia do Senhor é maravilhosa. Então, no nome do Senhor Jesus, seja abençoado no dia de hoje. Que tudo que você colocar suas mãos, prosperará. Vamos orar ao Pai nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória. Agora e para todos sempre. E todos digam amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. E a gloriosa presença do Espírito Santo lhe abençoe neste dia. Abençoe a tua família, principalmente seus filhos. Guarde-os como a menina dos seus olhos. É o que eu desejo de todo o meu coração. E promulgo esta palavra em o nome de Jesus. Seja abençoado no dia de hoje. Nossa, forte. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal. Dê um like e compartilhe com os amigos.